Para entrevista exclusiva com ela que não tem papas na língua, Jojo Todinho, o marido dela já deu uma entrevista exclusiva aqui no Telefama, falando sobre o relacionamento deles, essa polêmica envolvendo dinheiro, quem banca quem, afinal, Jojo Todinho, o que você tem a dizer sobre essas polêmicas envolvendo o seu nome e o dele? Dando as caras em um mega festival ocorrido no Rio de Janeiro, Jojo Todinho aproveitou para falar sobre sua nova aposta musical e sua carreira na TV. Agora temos Jojo no rock, Jojo no funk, Jojo no pagode, agora é isso? Gente, o alvo está maravilhoso, foi um projeto que já estava guardado há bastante tempo e a gente tirou da gaveta e deu muito impacto. Temos Jojo apresentadora, Jojo 9 e meia, chegando aí, né, a segunda temporada. É, estreia agora já 3 de outubro, às 10h45 da noite no Multishow. Já estou sabendo que começa com Graça e termina com Cauã e vice-versa, alguma coisa assim de convidado, é isso? Não posso contar, aguardo, hein? Esses convidados, você que seleciona, você convida ou é só a produção, você mesmo que toma a frente? Eu seleciono todo mundo, quem eu quero e aí a produção entra em contato. É? Já pegou alguma recusa de alguém ou não? Não. Agora você é o novo Jô Soares ou a nova Hebe Camargo? Não sei ainda, eu acho que eu sou a nova Jojo Tadinho. Você é nova Jojo Tadinho? É. E Jojo Tadinho, atriz, quando é que a gente vai ver de novo? Gente, eu estou gravando agora, junto com Tom, Tiro Livre, Bruno de Lucas, o Whindersson também, que é a série dos parças, estou muito feliz. Participando do podcast comandado por Ana Clara e Blogueirinha, Jojo Tadinho e a influenciadora protagonizaram um bate-boca que viralizou nas redes sociais. O motivo? Lucas Souza, marido de Jojo. Está muito bem, meu marido está ali, está ótimo. Porque assim, gente, as pessoas não aceitam o não, aí criam fake news. A vida é isso aí. Eu acho que o maior problema do brasileiro é lidar com uma mulher preta, milionária, que fala o que pensa. Independente. Independente. Amor, aqui é igual fermento. Quanto mais bate, eu cresço. O que você achou dele no clipe lá, que agora ele é galã de clipe? Não, foi só uma participação que o Braguinha é muito amigo dele, eles se parecem muito. E aí, ele convidou ele para fazer esse clipe e foi ótimo. É bom. Jogar lã na TV, no vídeo. É lindo, meu marido é lindo. Ah, eu amo o Jojo Tadinho. Tudo que você fizer, eu vou assistir, viu, Jojo? Estou sabendo que até comentar a Copa você vai, viu? Vai ser legal.